Notícia fresca, desse momento, Plata, Corinthians aumentou a oferta por Gonzalo Plata, tá? Tá aqui na tela pra vocês. Nesse momento, acabou de sair, tá? Tem quatro minutinhos, acabou de sair. Corinthians melhora a oferta e fica otimista por Gonzalo Plata, atacante coletoriano, sonho do Corinthians para jornal de transferências. Corinthians melhorou a oferta para contratar o Gonzalo, que pertence ao Saad do Catar. O jogador tratado como sonho para o clube paulista nessa jornada de transferências. Conforme apurado pela Itatiaia, o Corinthians enviou, na última terça-feira, dois dias atrás, uma nova proposta pelo atacante equatoriano. A oferta tem condições melhores em relação às últimas no parcelamento e no valor de entrada do negócio. Os valores são mantidos em sigilo entre as partes, mas ficam próximos dos 8 milhões de dólares. O grande entrave nas negociações entre Corinthians e Plata não estava nos valores, mas sim nas condições de pagamento. Plata é entusiasta da ideia de jogar no Corinthians e já externou a situação não só ao Timão, mas também ao Salad, já acordo entre o clube e o atleta para as condições contratuais. A disposição de Plata em jogar no Corinthians, inclusive, gerou certo desconforto ao jogador no Salad, irritado com a vontade do atleta em deixar o clube do Catar. O Timão se mantém ligado. O negócio criou otimismo com a última oferta enviada. Notícia de agora, gente. Plata no Corinthians fica mais próximo, talvez. Porque, como eu disse, não era o problema. Muita gente... Ah, o problema não era os 8 milhões. Não, o problema era a forma de parcelamento. E outro, hein? Esse valor aí pode ser proveniente da questão do Coelhar, né? A ausência da proposta do Coelhar e talvez a chegada do Coelhar com a rescisão amigável, que já está sendo suscitada desde o primeiro jogo lá contra o Grêmio. Já tem mais de semana, uma semana, que estamos discutindo isso. O Corinthians muda modelo de negócio por Coelhar e aguarda a rescisão do volante na Arábia. Essa conversa veio na semana passada. Na segunda... No jogo, foi na semana passada, retrasado. Acho que foi retrasado até. Tem bastante tempo esse rumor. O Corinthians continua interessado na contratação de Coelhar. O modelo de negócio proposto, no entanto, mudou em relação ao que o clube planejava algumas semanas atrás. A diretoria Alvinegra havia sinalizado a possibilidade de investir 4 milhões de dólares para comprar os direitos econômicos do jogador de 31 anos. A chegada de dois reforços para o meio. Um deles é o Alex Santana, que não vai jogar. Além do bom aumento do Rian, frearam o investimento do clube em mais uma peça no setor, considerando com boas opções pela direção. O cenário mudou nos últimos dias, depois da gravidade da lesão sofrida pelo Alex Santana, que deve desfalcar o clube por três meses. A prioridade do Corinthians ainda é a chegada de reforços para ataque. Apesar da contratação do Coelhar ser um pedido de Ramon Dias, o Timão preferiu direcionar o investimento para a contratação de jogadores que possam compor o setor ofensivo. Com isso, o plano para ter o volante colombiano mudou, segundo a apuração do GE. Coelhar não possui mais empresário e negocia pessoalmente os seus contratos. O jogador deseja retornar ao Brasil e agora busca uma rescisão com o Al-Shabaab, que pagou cerca de 5 milhões de dólares no meio do ano passado para ter o volante até o fim de 26. Apesar do investimento feito pelo Clube Saudita no último ano para contratá-lo, o Coelhar confia na possibilidade de conseguir romper o seu contrato, a ver no mão dos valores que ainda tem a receber. Se o volante conseguir ficar livre, vai assinar concorrentes por três temporadas com luvas e bônus diluídos nos salários durante o período. Revelado pelo Deportivo, o Coelhar passou pelo Júnior Barroquilha antes de ser contratado pelo Flamengo em 2016. Isso daí já está sendo aventado há uma cacetada de tempo, que, rumorizado, indicado que o Coelhar haveria uma rescisão amigável. Eu disse para vocês, muito parecido com o Igor Coronado, no sentido de demora. O Igor Coronado ficou mais de mês tentando negociar uma rescisão amigável com a OIT Rádio, no qual ele tinha contrato, o contrato estava se encerrando. Nesse caso, é diferente, tem dois anos de contrato. O importante é que o jogador está fazendo isso pessoalmente. E aí, sim, o jogador vai ter um acréscimo em valores, porque ele está praticamente rescindindo e vindo de graça ao Corinthians, o Coelhar vai adquirir os direitos econômicos dele. de livre no contrato, um salário mediano, mas com acréscimos pela diluição dos direitos econômicos, certo? Vindo de graça, o Corinthians não investe 4 milhões. O que o Corinthians fez, em vez de ir no Coelhar, passa para o Plata esse valor e passa para o Arce também o valor. Então, você contrata três jogadores, um com rescisão e dois para o ataque externo. E aí, sim.